Deus, proteja cada passo meu nesse dia que se inicia. Que tua luz, qual farol luminoso, ilumine meu caminho e tua mão, como abrigo seguro. Me envolva com amor e proteção. Assim como o pastor zela por suas ovelhas, cuida de mim, Senhor, com terno carinho. Em meio às incertezas que o dia possa trazer, encontro meu refúgio em tua presença constante. Que tua sabedoria clara como água de nascente, me guie nas escolhas e tua paz, serena como o amanhecer. Tranquilize meu coração em meio às tempestades. Concede-me a fortaleza para enfrentar os desafios, confiante em tua graça que é eterna. Capacita-me a ser teu instrumento de amor, propagando sorrisos e compaixão a cada vida que eu tocar. Cada momento que vivencio neste dia é uma chance para fortalecer minha fé e me achegar a ti. Nos momentos de tribulação, lembra-me de tua promessa de proteção. Deus, guia cada passo meu, e neste novo dia, entrego-me em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.